Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês essa variedade de fruta aqui, que é a lixia. Olha que coisa mais linda que é esse fruto. Essa é a variedade de lixia em peru. Essa é uma variedade que é bem resistente a uma doença que se chama acardaherinose, que é muito comum nos outros tipos de lixia e nessa variedade ela não acomete tanto. Essa aqui pessoal é uma lixia de pequeno porte, ela cresce menos que as outras variedades e ela pode ser plantada inclusive num jardim, porque uma variedade comum de lixia chega até 12 metros. Essa lixia ela cresce menos, você pode inclusive plantar em um vale. As lixias são originárias da Ásia e elas são cultivadas na China há mais de dois mil anos. As primeiras mudas de lixia chegaram ao Brasil no ano de 1810, elas foram para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e lá ficaram essas lixias, mas no Brasil para comercialização quem trouxe a lixia para o Brasil foi uma empresa chamada Dieberger. Essa empresa que tem uma fazenda que nome Fazenda Citra, inclusive eles plantam e eles trazem muitas variedades exóticas de frutas, de flores e a lixia eles trouxeram dos Estados Unidos para comercialização que começou apenas em 1956. A lixia é uma fruta deliciosa, essa variedade aqui que vale a pena ressaltar, que ela chama Império ou do Imperador. Olha o tamanho desse fruto, ela é o maior fruto das lixias em geral, das variedades, essa é a maior. Agora eu vou mostrar para vocês como ela é por dentro. Gente, é simplesmente maravilhosa. Olha isso, olha o tamanho dessa fruta. A casca é fina, a polpa é gelatinosa. É muito maravilhosa essa fruta. Simplesmente é demais. Se você pretende cultivar uma fruta, eu dou essa dica de hoje. A lixia em perna.